E nem entramos em 2020, já temos novidade no ramo de feiras aqui no município de Criciúma e quem vai nos trazer mais detalhes sobre esta feira é a Jaque. Jaque, queria que tu contasse um pouquinho, então, o que é essa feira nova que vocês vão trazer para a nossa cidade, né? Isso, 2020, no mês de julho, do dia 8 a 12 de julho, vai acontecer em Criciúma a primeira Baby Shop. É uma feira para gestantes, bebê e criança. É um projeto que a gente já tem aqui no escritório há muitos anos, elaborando, visitando muitos eventos que acontecem geralmente em capitais, grandes capitais do país. E depois de muito estudo, a gente lançou essa semana, então, a Baby Shop. É um evento onde a gestante, as famílias vão poder encontrar tudo para montar o enxoval do bebê que está chegando, roupinhas, calçados, acessórios, utilitários que a gente precisa para receber essa criança e também produtos para crianças até 12 anos. Esse é o perfil da feira. Além da área de exposição, nós vamos ter palestras educativas sobre amamentação, alimentação, engasgo, tudo o que os futuros papais precisam saber para receber essa criança. Além das palestras, nós vamos ter também uma área cultural, um palco montado dentro do evento com apresentações infantis, tudo para que a família entre no evento, consiga fazer todo o seu enxoval, consiga aproveitar as palestras para aprender um pouquinho mais e depois também ver as crianças se apresentarem. O evento vai acontecer no Centro de Eventos de Criciúma, a área de exposição dentro do Centro de Eventos. Então, a partir do dia 8 de julho, nós teremos em Criciúma, a região sul vai receber a primeira Baby Shop. Como você mesmo falou, foi um tempo longo de estudo, né? Como é que foi esse trabalho? Como é que vocês viram essa necessidade de realmente trazer essa feira para cá também, né? Isso. Como é que a gente faz para lançar um novo produto, uma nova feira? A gente estuda o mercado. A região sul, ela recebe bem um evento nesse perfil, é um perfil que a economia tem vocação. E aí, crianças, diariamente a gente nasce novas crianças, né? Uma criança que vai nascer, uma mamãe que está montando, os pais que estão montando um enxoval, vai ser cliente da feira, até a criança ter 12 anos de idade. E os avós também acabam consumindo muito uma feira dessa porque gastam muito com crianças e na hora de comprar brinquedos ou presentes para os netos, acabam não se importando muito com o valor ou o que vai dar. Então, a gente viu que Criciúma tem o porte, Criciúma está se consolidando no Estado como uma cidade de turismo de negócios. A vocação de Criciúma é negócios. Durante a semana, a gente recebe muitos representantes, executivos na cidade em função das indústrias e dos serviços que tem na cidade. Nós temos estrutura para receber feiras de negócios. E quando a gente fala em criança, em novas famílias se criando e surgindo, é um público que tem em qualquer local do país. E Criciúma, por ter uma estrutura, por ser polo regional, a gente pensou, avaliou, há muito tempo a gente está avaliando essa feira porque ela já acontece em grandes centros, tipo Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem feira nesse setor. A gente visitou muitas delas para conhecer, para saber como é montada essa estrutura porque é uma feira que exige uma estruturação diferenciada das feiras que a gente já realiza como a Casa Pronta e a Agroponte. Dentro da feira vai ter um espaço de amamentação para as mamães que estão amamentando, fraudário. Então, os corredores são pensados para que os carrinhos tenham facilidade de circulação. Então, é um evento pensado há muito tempo e que a gente lança agora para 2020. E a gente está muito surpreso com a reação das pessoas. Não só empresas do setor que serão expositores, mas o público que irá consumir essa feira, que irá visitar essa feira. Então, a gente está muito feliz porque a gente viu que foi um segmento muito certo, vai dar muito certo e Criciúma vai ganhar mais uma feira de negócios no ano que vem. Agora, só para a gente encerrar, já que como você mesmo falou, é um segmento bastante diferente do que vocês já costumam trabalhar, como a Agroponte e a Casa Pronta. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que está a expectativa para essa primeira edição. Então, a expectativa está excelente. Quando tu põe um produto na rua e tu começa a receber mensagem de WhatsApp, nas redes sociais e e-mail do escritório, até pessoas sugerindo temas de palestras, sugerindo o nome de pessoas que poderão dar as palestras, produtos que eles acham interessante estar dentro do evento. Isso nos deixa muito felizes e tranquilos sabendo que a gente lançou mais um produto que o público queria consumir um produto desse. E quando se fala em família, em filhos, é uma feira que acaba chamando muitas pessoas. Quando é um evento familiar, acaba sendo não só uma feira de negócios, mas um momento onde a família tem um ambiente de lazer, onde possa passear com crianças, vai ter um espaço kids, espaço de brinquedos para as crianças, às vezes para os pais que querem participar das palestras, vai ter esse espaço onde os filhos vão poder ficar brincando. Então é um evento todo pensado para a família. É um evento da família da região sul.